Pelé, o nascimento de uma lenda. O Brasil perdeu a Copa do Mundo de 1950. Vou ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, pai. Eu prometo. Se for inteligente, Diego, escute sua mãe. Foque na escola e evite o futebol até a morte. Eu vou ser profissional. Espera até ele me ver jogar como o Puskas. E eu como o Mazola. E eu como o Pelé. É Bilém, Benzinho. Ô Pelé! Podemos chamar esse daí de Pelé. Ei! Eles são chamados de os descalços. Não! Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu me meti em brigas. Principalmente quando me chamavam de nomes feios. Nossa! Ele limpa o chão e engraxa sapatos. Ô Pelé! Ele fez cinco gols de cabeça aquele dia. Além de não pagarem nada, se livraram dele quando machucou o joelho. Acha que seu pai queria ser faxineiro, é? Passar o resto da vida limpando privada? Quanto é pra engraxar, Pelé? Um bom jogador sabe que a briga vem da insegurança. São os hadas e gigantes! No jogo de hoje temos os reis contra os descalços. Liderados pelo Capitão Pelé! Sua professora fez isso com você? Deixa que eu falo com a professora dele. Você vai trabalhar. Eu não acreditei. Ele não contou nada sobre a briga. E ele sabia tudo sobre o campeonato. E ele ainda disse que torcia pra eu ser jogador profissional. Nossa, que beleza, Dico. Eu aprendi sozinho a treinar com a fruta. Verde pra chute. E madura pra embaixadinha. Fica de olho! Aí vem ele! Gols a zero! Olha pra onde vai, tia! Os descalços estão perdidos! Carinha! Uma vela tabelinha! Uma vela tabelinha! Nós jogamos bem, Pelé. Se quiser ser jogador profissional, não pode ter vergonha de quem você é. Dico, o que está fazendo? Odeio essas chuteiras. Um dos. Engenho! Engenho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que acha de fazer um teste no Santos Futebol Clube? Vá, meu filho. Vá nos encher de orgulho. Vá, meu filho. Bem-vindos ao Santos. Qualquer ensino primitivo que jogavam antes, esqueçam. Aqui vão aprender a dominar as técnicas dos melhores games da Europa. É exatamente dessas macaquices que eu estou falando. Indo embora tão cedo Senhor Debrito, o senhor está fazendo o que aqui? Eu não sou bom, seu Debrito O técnico disse que meu jeito de jogar é primitivo Mas a ginga é muito forte em você Então ou você mostra o que acontece quando você tem a coragem de aceitar quem você realmente é Ou você vai entrar nesse trem e nunca irá saber Dos anos, Chico Quando eu me tornei jogador profissional Eu queria usar a ginga para jogar bonito E fazer o Brasil explodir de orgulho Mas quando eu finalmente tive minha chance, eu tive muitas dúvidas E isso acabou com a minha carreira Mas por quê? Porque eu parei de acreditar Mas você tem que ser mais forte do que eu fui, Chico E quando eu vi que você tinha algo que eu não tinha Agora é essa Mas está muito alto Mas não quer achar mais natural Quando as pessoas disserem coisas ruins sobre você e de como joga Você nunca sinta vergonha, pai Me deixa ver se eu entendi O artilheiro pega café O jogador mais novo pega o almoço E o menor limpa o vestiário E o menor limpa o vestiário São tradições dos santos Vem aqui O que foi aquilo, hein? Me desculpa Me desculpa Faz de novo Aí Sabe qual é a melhor parte de marcar quatro gols? Você tem que sair daqui Você tem que sair daqui e pegar o café pra mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ohohoho Nossa É um rádio Sim, eu sei o que é Agora vai poder ouvir meus jogos Eu tenho 16 anos Não tem como eu ser convocado Castilho e Mazola Que só tem 19 anos Seria o mais novo a ser convocado Mas também na lista com 16 anos Tico Nascimento E aí